Bom, dando continuidade aos vídeos anteriores, a nossa sequência, hoje, dia 25 de dezembro de 2022, eu tenho 6 pontos para lembrar. Então eu vou seguir um roteiro para não esquecer, em função da quantidade, eu não sou muito bom de memória. Então vamos lá. O primeiro ponto é que no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, para mim, é um sítio sagrado de conexão das grandes civilizações da antiguidade, colonizadas por extraterrestres provenientes de capela. Então, capela é a chave que falta decifrar. O planeta capela é tão bem descrito pelos espíritas, pela bibliografia espírita, capitaneada por Chico Xavier. Então, o Rio de Janeiro tem essa rosácea sagrada, e é um sítio visitado há tempos muito antigos, desde sabe-se lá quando. E o interessante também é que esse símbolo da cidade, que é esse losango, ele foi representado no famoso símbolo do quarto centenário lá de 1965, da época do governo Carlos Lacerda, que foi lançado um concurso com centenas de concorrentes e ganhou um senhor. E que ele próprio defendia que o desenho dele, ele vai ser apresentado no final do vídeo, representa as balizas do Rio de Janeiro, que é a Pedra da Gávea, que é o Pão de Açúcar, que é o Porcovado. Então, o próprio símbolo do quarto centenário já foi feito baseado nisso. Então, não foi por acaso que surgiu aquele losango. E aqui no Rio, nós vemos que temos um losango menor, que está na Zona Sul, e o outro maior, que vai da Ilha Rasa até lá, a Igreja da Penha. E eu também defendo a tese que o Rio de Janeiro é o fim, é o ponto final do caminho de Piabiru. O caminho de Piabiru não terminava lá em São Paulo. Quer dizer, a parte terrestre, sim, a parte terrestre terminava aqui em Paranaguá. Mas por quê? Porque era o caminho mais curto até o mar. Perdão. Então, como a gente vê, o caminho mais curto aqui da região dos Andes aqui, desse eixo sagrado, do lago Titicaca até Machu Picchu, prolongando, vai dar em Paranaguá, que era o porto mais bem protegido. E dali de Paranaguá, seguia-se de barco até a Pedra da Graça. E se a pessoa quisesse, seguindo esse eixo, você partiria para o Egito, para a Atlântida. Você já se comunicava. Lembrando que no início, os antigos colonizadores tinham espaçonaves. Mas depois eles perderam, eles desencarnaram, toda essa herança tecnológica foi perdida. E ficou só a tradição, as tradições de deuses, como já tinha dado uma apresentação nos vídeos anteriores. Então, a gente vê, só recapitulando, que essa linha verde é a diretriz do caminho de Piabiru. Aqui no Brasil, ela fazia umas voltas, segundo os pesquisadores. Mas no final, chegava nessa região do Paranaguá. Então, é isso. Agora. Uma coisa, um ponto interessante também, que a gente vale destacar. É, eu vou ligar a grade para a gente ter uma perfeita visualização do norte, sul, leste e oeste. Agora, vamos ver um mistério que nós temos aqui no Brasil, que é a Pedra do Frate. Que está lá em Laguna. Essa linha azul é o meridiano da linha do Frate, que coincide, que é muito próximo do Tratado de Tordesilhas. Na minha tese, eu defendo que o que balizou o Tratado de Tordesilhas foi a Pedra do Frate. E a Pedra do Frate já foi implantada há tempos muito anteriores ao Brasil colônico. A época dos descobrimentos. E esse... Essa... Esse meridiano é interessante, que ele sai lá da ilha do Frate e vai até o Equador. Termina na linha do Equador. E no Tratado de Tordesilhas foi definido que eram 370 léguas da ilha de Santo Antão, Cabo Verde. E 370 é esse número cabalístico que gira em torno de Brasília, que é o 3 e o 7. E como se não bastasse esse ponto aqui na ilha de Marajó, ou melhor, ilha de Marajó foge do rio Amazonas, né? Aqui você tem muitas coincidências, né? Você tem a linha do Equador, você tem o meridiano aqui da linha da Pedra do Frate. Você tem a foge do rio Amazonas. E depois tem essa linha vermelha aqui que eu vou apresentar, que também faz parte do concurso. Não foi por acaso que esse é um ponto importante. Então a gente vê que mesmo o Tratado de Tordesilhas está amarrado já há muito tempo antes, né? Antes do suposto descobrimento, né? Na verdade, como já está provado, que Portugal já conhecia o Brasil muito antes de 1500, né? Sem contar os judeus e por aí vai. Os grandes povos da antiguidade que visitavam o Brasil, né? E passavam aqui no Rio de Janeiro, que era um sítio sagrado. Então vamos lá na Pedra da Gávea. Para quem não conhece a Pedra da Gávea, que é um ponto misterioso, né? Até hoje ninguém sabe quem colocou aquela pedra lá, né? E dá para ver que ela foi colocada em um ponto emblemático, né? Está vendo? Aqui no extremo, né? Como se já fosse para balizar a navegação, né? Nesse monumento aqui natural, nessa triangulação natural. Agora, o interessante que falam Pedra da Gávea, na verdade, são duas pedras, né? Uma sobre a outra, né? Como se não bastasse uma estar, ter sido colocada ali, né? Ela está nessa ponta. Vamos ver aqui. Ela está no lugar belíssimo. E aqui dá para ver pela escala, né? O tamanho da pedra. Como é que uma pedra monolito dessa chegou aqui, né? E como se não bastasse, tem esse monolito, né? Que está aqui desafiando a gravidade, né? E tem mais uma outra rocha lá em cima. Então, essa é a pedra que define, né? O tratado de Tordesitas. Basicamente. Então, continuando. Já falamos da Pedra do Fante. Agora, vamos lá voltar para o Rio de Janeiro. Sobre lá da cor do diamante cor-de-rosa do filme do Roberto Carlos, né? Como eu tinha lembrado, a cor rosa é a cor do amor, né? Que poderia ser, representar a cor do próprio Evangelho, né? E a gente tinha visto no vídeo anterior que o portal aqui da Pedra da Gávea, ele tem o alinhamento que vai dar lá no Lago Titicaca, que vai dar lá no portal do Aramu-Muru, né? E esse portal do Aramu-Muru, ele tem a cor rosa, né? As pedras daquela região ali são rosas, são rosias, né? São pedras rosias. O que só aumenta, né? Só corrobora mais, né? Essa ligação. Lá do filme do Roberto Carlos, né? Que o diretor, do meu humilde ponto de vista, ou ele sabia, ou ele foi inspirado, né? A montar... Montar o enredo, né? Então, vamos ver. Para não dizer que estou mentindo, aqui pela foto aérea a gente vê que já tem uma cor meio avermelhada, né? Mas vamos ver a foto aérea aqui do próprio Google, né? Para vocês verem que eu não estou mentindo. Olha, está vendo? São pedras rosas, né? Para não dizer, é quase lilás, né? É um... Um rosa lilás. Eu mesmo, está vendo? Essa linha vermelha aqui é o eixo, né? Que eu marquei para o Rio de Janeiro. E alguém colocou aqui nessa foto, ó. O eixo que eu desenhei coincide com esse triângulo aqui, né? Alguém colocou esse... Fez questão de desenhar com pedras esse triângulo. E esse portal foi descoberto há pouco tempo, acho que há uns 20 anos, né? Ele estava completamente esquecido, né? Então, a gente vê nessa cor lilás, rosa, né? As pedras são cores rosas. Está vendo? Principalmente essa montanha, né? Então, continuando... Queria falar sobre as cores rosas. Tratado de Tordesilha, já falei. O quinto ponto... É sobre esse alinhamento da Ilha de Páscoa. Então, vamos lá. Então, segundo Mário Sassi, do Vale do Amanhecer, Escreveu o livro... Dois mil conjunção de dois planos. Eu não lembro bem o nome do livro. Eu vou deixar a referência disponível na internet. Dois mil conjunção entre dois planos. É mais ou menos esse o tipo. Segundo ele, a Ilha de Páscoa era um centro, né? Frequentado por grandes iniciados, por grandes orixás. Porque cada núcleo de civilização, de colonização do planeta, de zentos terrestres, tinha um orixá responsável. E esses orixás se reuniam na Ilha de Páscoa, que é como se fosse um centro... um ponto de encontro dos orixás. E onde tem aquelas... aquelas famosas... esculturas, né? de gigantes, né? Então, os primeiros extras que colonizaram o planeta eram os gigantes. Depois eles retornaram ao planeta de origem e seus descendentes, já encarnados, né? Com corpos já do tamanho normal, continuaram o trabalho aqui na Terra. Que foram os túmulos X. Então, resumo da obra. A Ilha da Páscoa era um ponto estratégico, né? De reunião desses orixás. Tinha o orixá do Egito, tinha o orixá aqui dos Andes, tinha o orixá lá do Tibete, e eles se reuniam aqui. Eles vêm com suas espaçonaves e se reuniam aqui. E essa ilha de Páscoa, ela teve que ser abandonada, porque teve um cataclismo que inundou, né? A ilha era maior. O que está ali é a ponta da ilha que restou, né? E a ilha foi abandonada precipitadamente. Mas ninguém se feriu, todo mundo teve que escapar. E o que acontece? Então, como a gente vê que esses centros foram colonizados por um grupo, né? Você tem relação, você tem relação entre os Andes, você tem relação com o Egito, você tem relação com outras pirâmides que foram construídas em outras partes do mundo. Então, tudo está relacionado com esse grupo, né? Com essa elite que veio lá de Capela, para ajudar a preparar o planeta para outros povos também encarnarem aqui. Então, a história, não dá para contar tudo no vídeo. Então, existe essa relação da ilha de Páscoa, como a gente vê nesse, está vendo essa linha vermelha? Você tem um eixo que sai da ilha de Páscoa, passa aqui nos Andes, na região entre o Machu Picchu e Cusco, né? Que é uma região sagrada, que é onde começa lá o caminho de Piabiru, né? Passa aqui na ponta, está vendo como eu não estou mentindo? Saiu lá da ilha de Páscoa. Passa aqui entre Cusco e Machu Picchu, próximo da cidade de Olantaytambo, que, segundo a população local, ali tinha uma fábrica de pedras, né? que eles decompõem as rochas e faziam um processo de decomposição para a formação das rochas. É como se fosse um concreto, né? Que se transformava em rocha. Resumindo, né? E esse eixo, ele prolonga, está vendo aqui o lado de Páscoa, aqui embaixo. Ele vai dar lá na ponta do... lá do alinhamento da pedra da ilha do Frade, como eu tinha da pedra do Frade dos Lagos, pera que eu corrigi. E a gente vê que esse ponto, além de ser o... o meridiano do Frade do Equador, passa esse eixo que sai da ilha de Páscoa e vai dar onde? Vai dar nas grandes pirâmides. Aqui, olha. Dá lá no Cairo. Então, a gente vê essa ligação. É uma linha. É um eixo. Desculpe, não é uma reta, porque tem a curvatura do planeta, né? Mas é um eixo. Sai da ilha de Páscoa, antes, aqui no meridiano, lá de Tordesilhas, né? Na ponta do eixo da ilha da pedra do Frade, e vai até o Cairo. E daqui dá sequência, né? Os outros grandes centros de colonização, né? Que foi a Mesopotâmia, o Tibete, o Vale do Rio Índio, o eixo vai e continua. Vai dar lá na Mongólia. Que também, segundo a tradição, aqui na colonização da Mongólia, foi primeiro que o... É mais antigo que o Tibete, né? Depois. E aquele famoso convento... Eu vou chamar convento, não. Lá em Lhassa, né? É um mosteiro de Lhassa. Não sei que nome dá. Que é um dos mosteiros mais antigos do mundo, da tradição do Tibete, onde dizem que Nosso Senhor Jesus Cristo também passou. Então, é próximo. Esse eixo, você vê que prolongando, ele dá lá na Mongólia, na região do Tibete. Então, a gente vê como tudo está ligado, né? Então, esse é... Que eu queria lembrar. Essa parte interessante. Eu acho que a gente já decifra aqui o problema da... da pedra do Frade, né? Lá em Laguna. E o Brasil tem outras pedras do Frade. Isso que é interessante. Tem uma no Ceará também, que eu tenho que ver melhor. Que também é uma pedra interessante. Intrigante. Então, esse foi o alinhamento da Ilha de Páscoa até o Egito. E, para terminar, o alinhamento leste-oeste lá no Titicata. que é um sítio lá de Copacabana, né? Que, para mim, tem relação com... Não foi por acaso, né? Então, o que a gente vê lá no... Lá do Lago Titicata. Você tem aqui o templo lá da Porta do Sol de Tio Anaco, né? Que a gente já viu que ele está... Exatamente construído na posição leste-oeste-norte-sul. Como as pirâmides lá do Caio. E nós temos aqui também a tal da Orca del Inca, que é um ponto de observação aqui de Copacabana, né? Que, segundo a tradição, seria um local de observação. Mas, lá nessa Orca del Inca, você tem tipo um portal, né? Você tem duas pedras, um portal delimitado por uma pedra, né? E esse eixo está no... Está na posição exatamente leste-oeste. Como a gente vai ver aqui, está no morro. Está aqui a leste-oeste. E prolongando essa... Essa porta, o eixo dessa porta, que depois eu vou mostrar no slide no final, ela vai dar lá naquela porta, naquele portal interdimensional, né? Que tem ligação com a pedra navegada. Portal de Aramu, Muru. E também, naquele morro que lembra o Pão de Açúcar, né? Lá também era um recinto sagrado, né? Que foi transformado num recinto sagrado católico, como se fosse... Eles chamam de Via Crucis, né? Que também está na posição exatamente leste-oeste. Como morro, né? Esse morro parece que foi um aterro. Tanto é que o cume dele está bem na direção leste-oeste. Está perfeitamente. E a subida aqui, dentro dessa Via Crucis, você começa aqui, né? Nesses triângulos aqui, né? Está vendo? A gente sobe aqui... Ou escolhe uma ponta do triângulo, outra ponta do triângulo. Você sobe lá essa saladeira e chega ao Sagrado Coração de Jesus, né? Então, você tem muitas cruzes aqui, muitas cruzes. E essa Via... Então, você está de cara com o Sagrado Coração de Jesus. Aí, para a esquerda, você continua subindo aqui para a colina sagrada, né? E aqui está a Via Crucis. E ela tem aqui sete. Sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Além de ser delimitado, né? Por um tipo de alinhamento... Vamos ver se dá para baixar aqui. Se tem foto. Ó. A entrada da Via Crucis. Está vendo? A entrada da Via Crucis. Tem mais dois, como se fossem obeliscos, né? Delimitando aqui a entrada do Recinto Sagrado. E a própria Via Crucis, como a gente vê aqui, são sete pontos. E prolongando esse eixo, nós damos lá naquela montanha lá do portal, né? Que não é uma coincidência, né? Assim como a orca, a orca del Inca, chega lá naquele Recinto Sagrado lá. Portal de Aramuru. Aramuru. Então, é isso. Agora, o interessante também é que... Só para terminar, essa la orca del Inca... Vamos ver se tem foto lá na la orca del Inca. Essa la orca del Inca está na latitude 16, né? 16 graus. Que 6 mais 1 dá 7. Mas como não bastasse, segundo o Google, está na latitude 16, 10 e 17. Somando todos esses algarismos, dá 7 outra vez, né? Deixa eu ver se eu encontro uma foto aqui. Que represente... Aqui. Essa é a la orca del Inca. A famosa. Então, a gente vê que esse alinhamento... Seguindo esse alinhamento, a gente está lá naquela montanha lá onde está o portal interdimensionado. E é engraçado que até o terreno aqui, você vê, ele já foi esculpido, né? Para delimitar esse alinhamento, né? Leste-Oeste. E tem umas pedras estranhas, né? Não parece que... Parece que foi esculpido, né? Então, é isso. Depois a gente vai ver que a Pedra do Frade, lá do Ceará, tem um desenho parecido com essa orca del Inca. Então é isso. Por hoje é só. Agora, complementando, que eu tinha esquecido, aí está uma publicidade da Maisena, né? Em comemoração dos 400 anos da cidade. Tem uma vela, uma criança soprando no Pão de Açúcar, né? Que a cidade foi fundada aos pés do Pão de Açúcar. Interessante. E aqui o símbolo do quarto centenário que eu tinha falado, né? Que representa bem os pontos, né? E a cruz, né? Então, tudo que eu falo, tudo que eu falei está representado nesse símbolo do quarto centenário, né? Resumido, né? E ele tem uma versão monocromática e a versão, né? Em cores, né? Que o azul representa o Rio de Janeiro, né? Que é a cor do estado da Guanabara, azul e branco. E o verde e amarelo representa o Brasil, né? Então, é como se o símbolo do quarto centenário representasse a conexão do estado da Guanabara com o Brasil, né? E como eu tinha lembrado, né? Esses gestos, né? Que conectam o estado da Guanabara aos outros pontos. E aqui mais uma aplicação do símbolo do quarto centenário que, por sinal, fez muito sucesso, né? Teve uma boa... O público teve uma boa aceitação, né? A gente via esse símbolo na cidade inteira, né? A população recebeu bem o símbolo. Agora, interessante, esse quarto centenário aqui com esses dois... Com o V, né? E aqui o pão de açúcar. E, para terminar, aí está a pedra do Frate lá em Laguna. Né? A enigmática. Na verdade, são pedras, né? São duas pedras. Então, é isso. Agora, por enquanto, é só.